Na verdade, é só uma questão de colocar enquanto acesso à proposta do 16,65%, que já é a nossa proposta. Só para dar a vala mesmo, para ratificar mais de uma vez. Quem concorda com o ouvinte 16,65% para o professor levanta a mão. Ok. Quem não concorda quer menos, levanta a mão. E quem quer mais, levanta a mão. Pronto, então, quem está mexendo a votação, está aprovado com o 16,65% de reajustes para a 15 na turma. Com relação aos administrativos gerais, todo mundo que faz parte do Fundo é 40. Quem concorda com o reajuste 10%, levanta a mão. Ok, pode baixar. Quem discorda, levanta a mão. Quem se abstém. Então, vou colocar em votação novamente, porque ficou em votação, assim, não teve quem discordasse, não teve abstenção, não foi aquela coisa. Apesar que eu sei que tem pessoa que está dizendo que não vou levantar, porque não é minha questão. Mas nós trabalhamos em conjunto, então, tudo bom. Está certo? Está certo. Está certo. É